Muito boa noite, galera. Chega mais obras, 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 gancete esportiva, ó. Nessa quarta-feira tá muito especial. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Garrafa, eu tava com saudade de você. Mentira. Porque nas férias do Celso, o Garrafa ficou aqui todo dia. Aí ela tava com saudade de você e tava cansada de mim. É sempre assim, Celso. E o Garrafa sai voando daqui. Você precisa ver, depois eu te conto isso aqui. O que que acontece? Olha, gente, quarta-feira, fria em São Paulo, mas não tão fria como já fez ultimamente, mas que promete ser quente dentro de campo e aqui no Gazeta Esportiva também, com o jogaço entre Santos e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente falar disso tudo, antes de você saber as notícias desse clássico e tudo que tá rolando no Mundo da Bola, porque hoje tem tanto babado, Bozele falando do Carilli, Neymar desmentindo o Tite, enfim, uma loucura. Preste atenção nessas dicas. Vem aí, a grande premiação dos melhores do futebol. Décimo Sexto Troféu Mesa Redonda, em dezembro. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Luxcolor. Tudo que é muito bom, é tão bom quanto pintar com o Luxcolor. Vem com a gente, chega mais, hashtag Gazeta Esportiva nas redes sociais. A gente tá de volta pra falar do principal jogo dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho, nove e meia, Santos e Palmeiras fazem um confronto direto pela vice-liderança da competição. E a gente quer saber de você que nos acompanha. Qual vai ser o resultado da partida de hoje entre Santos e Palmeiras? Tá escrito aqui abaixo. Da Santos, da Empate ou da Palmeiras? Entre no site Gazeta Esportiva.com e vote. Hashtag Gazeta Esportiva, a gente vai escrever aqui seu comentário, vai colocar seu comentário ao vivo no programa. E o WhatsApp, tô sem o celular aqui, porque ele tá dando problema no meu celular. 99-479-1633, 99-479-1633, que o Celso fala pra eu falar mais devagar. Isso aí. Pra pessoa anotar, anota no celular já, já salva pra eu não ter que falar isso todo dia, porque você já sabe o que é o celular. Grava com o celular deitado, galera. E um videozinho rápido de 10 segundos, porque se mandar grande a gente não põe no ar, porque o chileno não gosta de vídeo grande. Tá bom? Fala seu nome, seu bairro e dá o seu palpite. Se dá Santos, se dá Palmeiras, se dá empate. Empate não vale, dá Palmeiras. E aí, Celso, boa noite. Boa noite novamente, boa noite, Garrafa. Grande noite pra você que acompanha o Gazeta Esportiva. Olha, o Palmeiras costuma se dar bem na Vila Belmiro. Muito bem, tanto que na história do confronto, o Palmeiras por muito tempo tinha mais vitórias que o próprio Santos jogando em Santos. Se bem que tem aí um tabuzinho no Campeonato Brasileiro, a última vitória do Palmeiras lá foi em 2009. Mais recentemente pelo Campeonato Paulista, ganhou lá por 2x1 em 2017. Enfim, dá Santos. E aí, vai rolar a postinha? E aí, Garrafa? Bom, eu entendo o seguinte, né? É que hoje... E a Flávia Garrafa, que é uma atriz. A decisão da enquete foi difícil, porque tinha enquete pra fazer do Neymar. Eu tô louco pra ver daqui a pouco... O que a gente vai falar do Neymar, o que o Neymar andou falando aí, referente a privilégios. Dá pra fazer a do Bocelli e do Carilli, tá fervendo, não perca. Mas, obviamente, pelo confronto, pelo jogo, a enquete ficou, então, de Palmeiras e Santos. A opinião eu vou deixar pra depois, mas eu fico com Palmeiras nesse momento. Bom, Fernando Gavini... Eu falei Santos, ele falou Palmeiras, e você? Eu falei... Você não tá prestando atenção? Palmeiras. Na hora que eu te chamei, eu falei da Palmeiras. Ah, tá. Você não... Sabe o que é que é coisa, gente? Vou falar uma coisa pra você. Homem, não escuta o que a gente fala. Não generalize os fatos. Não generalize. Eu ouvi o que você falou. Repite 40 vezes pra entrar na cabeça. Tá bom? Vamos combinar. É isso. É em casa com meu marido, é a mesma coisa. Fala, fala. Fala muito. Ele tá falando que eu falo muito. Vamos, então, pra Vila Belmiro, palco do clássico desta quarta, onde o repórter Fernando Gavini está posicionado devidamente e traz as informações desse grande jogo. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele, Garrafa, Celso e a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Falamos aqui da Vila Belmiro. A temperatura não é fria, é amena, mas uma leve garoa cai aqui no estádio da Vila Belmiro. O Urbano Caldeira, que logo mais à noite, vai receber o duelo entre Palmeiras e Santos. Duelo que vale a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Palmeiras soma 47 pontos, o Santos tem 44, mas em caso de vitória do Santos, o Peixe ultrapassa o Verdão, porque os dois times ficariam empatados em pontos, mas o Santos teria uma vitória a mais. Então, o jogo é sim muito importante, é o jogo da rodada e o goleiro Everson do Santos falou exatamente sobre isso, sobre essa disputa pela vice-liderança do Brasileirão. Um jogo difícil, um clássico, onde provavelmente vai ser decidido nos detalhes, onde a nossa equipe está trabalhando muito concentrada, muito focada para esse jogo, diante de uma grande equipe também. Sabemos que uma vitória nos coloca em segundo colocado, o mesmo número de pontos, mas com número de vitórias a mais que a equipe do Palmeiras. Então, vamos trabalhar para que a gente possa buscar a nossa terceira vitória na competição, diante de um adversário difícil, que nos dá mais confiança, para que a gente possa continuar buscando essa sequência de vitória. A gente sabe, consequentemente, com essa sequência a gente vai estar brigando pelo título. É, o Santos vem de duas vitórias consecutivas, os Palmeiras vêm de dois empates, mas tem tudo para ser realmente um grande jogo. Agora, a respeito do time, a novidade na equipe do Santos é o Carlos Sanches, recuperado de uma lesão na coxa, está à disposição, vai para o jogo. Só que o problema é que o Santos está arrebentado pela data FIFA. Ao todo, são seis desfalques, o Evandro, o Suspenso e mais cinco jogadores que não estão à disposição por causa da data FIFA. O Derlis Gonzalez, o Soteudo, o Cueva, o Felipe Jonathan e também o Caio Jorge. Uma novidade também deve ser a permanência do Taylson como titular. Taylson, que foi o principal jogador do Peixe na vitória contra o Vasco. Vamos dar uma olhadinha na provável escalação do Santos para enfrentar o Palmeiras. O Santos deve começar com o Everson no gol, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge, Alisson, Diego Pituca e Carlos Sanches, Marinho, Taílson e Eduardo Sacha. Jorge Sampaoli é o treinador. Muito bem, essa é a equipe provável do Santos para a partida desta noite. Já o Palmeiras teve também problemas causados pela data FIFA, mas menores do que em relação ao Santos. Perdeu dois jogadores. O Everton, convocado para a seleção brasileira, e o zagueiro Gustavo Gomes, convocado para a seleção do Paraguai. Além disso, o Deverson recebeu o terceiro cartão amarelo na última partida e não joga. A novidade deve ser o retorno do Luiz Adriano, que não jogou o último jogo. Passou a semana passada inteira praticamente sem treinar. Voltou à atividade na segunda-feira e deve ser escalado na partida de hoje pelo Mano Menezes, que, aliás, também volta ao banco de reservas depois de cumprir suspensão na última rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos para o provável Palmeiras para enfrentar o Santos aqui na Vila. O Palmeiras entra em campo com o Fernando Prasso Jailson, Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa. Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima ou Gustavo Scarpa. Dudu, William e Luiz Adriano. O técnico é Mano Menezes. Muito bem, esse é o Verdão, Michele, que vai enfrentar o Santos, provável Palmeiras a ser escalado pelo Mano Menezes. Vou devolver para vocês, mas eu volto já já ainda nesse Gazeta Esportiva. Tá certo, Michele? Tá certo, Gavine. E você vai participar hoje do Que é Melhor com a gente, tá? Então hoje, daqui a pouquinho, a gente vai fazer um Que é Melhor entre elenco de Santos e Palmeiras, Gavine. E você vai participar ao vivo, beleza? Então tá bom. Então você agasalha aí que a gente já volta. E aí, pessoal? Bom, Santos e Palmeiras, tem cara de final, né, Garrafa? Porque... O que que representa esse jogo? Para Santos e para Palmeiras? Bom, Palmeiras não pode perder. Na verdade, para os dois significa muita coisa. Os dois precisam ganhar. Os dois precisam ganhar porque o Flamengo, vamos imaginar, um empate. Aí é um pontinho. Um pontinho. O Flamengo joga em casa contra o Atlético Mineiro como favorito. Abre mais dois. Claro que tem muito campeonato pela frente. Mas pelo futebol que tá jogando o Flamengo, é muito difícil você imaginar. Pode perder uma, duas, mas você não vai imaginar três rodadas ruins do Flamengo. Mesmo com todos os destaques? Pelo futebol que tem apresentado, pelo técnico que tem e tal. Então, para o vencedor, significa permanecer na briga. Claro que quem perder não tá fora da disputa pelo título. Ah, mas que fica muito mais difícil. E fica a sensação de campeonato foi por água abaixo. Isso é inevitável, Garrafa. Bom, Celso, pra mim eu tenho uma visão de que o Santos briga aí nessa parte alta da tabela. O jogo é importante em permanência de G4 de vaga pra Libertadores da América. Pra título pro Santos, a matemática, obviamente, ela é favorável ainda. Você olha, obviamente, ela fica aberta até equipes aí de sexta, sétima colocações. Mas por futebol, por elenco, eu vejo o Santos com foco só em Libertadores. Pra mim, a briga pelo título polarizada entre as duas melhores equipes, as duas equipes que mais investiram, Flamengo e Palmeiras. E aí, o Palmeiras, no meu entendimento, ele tem a obrigação de vencer o jogo hoje. Obrigação. Palmeiras, mesmo jogando na Vila Belmiro. Mesmo jogando na Vila Belmiro. O líder já está a cinco pontos. O líder só joga amanhã. Se o Palmeiras dá uma condição mais folgada, não vence hoje, empata ou acaba perdendo, dá essa condição mais folgada ao Flamengo, o Flamengo amanhã sabe que pode ficar numa situação extremamente confortável. Então, é obrigação. Entendo que o Mano vai colocar isso na cabeça dos jogadores. Claro que o fator Vila Belmiro tem o seu peso, não tem nenhuma dúvida. O Santos tem desfalques? Tem desfalques. Tem desfalques, sim. Mas do time titular, apenas dois. O Soteudo. O Soteudo, pode considerar o Derniz Gonçalves. O Derniz Gonçalves aí. Você pode até considerar como titular. O Palmeiras tem o Everton e o Gustavo Gomes. O Palmeiras tem a reposição à altura. O Santos já não tem. Mas tudo bem. Você fala, a espinha dorsal do Santos está montada. Mas esse é um jogo que você vai precisar do banco de reservas. E aí, quando o seu amigo Sampaoli olha para o banco de reservas, ele já não tem muita gente. Ele chora. Ele já não tem muita gente. Chora. A situação é essa. Então, por esses ingredientes, acredito que o Palmeiras venha a ser vencedor. Agora, claro, na Vila Belmiro, o Santos, a camisa, a grandeza do Santos, pode dar Santos. Sim, pode dar Santos, sim. Mas eu acredito hoje numa vitória do Palmeiras. É obrigação do Palmeiras. O Palmeiras entra como favorito. E o Sampaoli está devendo uma resposta nos Jogos Grandes. Ganhou de quem dos grandes? É verdade. Ganhou. Em jogos decisivos. A temporada? Ah, mas perdeu para o Corinthians nos pênaltis. Perdeu para o Corinthians. Tem que provar contra os grandes, tem que provar, Celso. Perdeu para o Flamengo e perdeu. No retrospecto. Na hora da, sabe? Na hora de... Não que na hora. É que o time está brigando pela vice-liderança. Quem, sem consciência, apostaria que esse Santos estaria na briga? Seguinte. Só por isso. Não, seu amigo, só seguinte nada. Agora eu vou falar. Ah, é. Tá bom? Só pelo que... Chamou para o Fronja. Já, sim. Só pelo que ele fez com o Santos nesse ano, ele já merece uma estátua na vila. Estátua na vila? Agora, agora, vamos parar que eu quero descer. Estátua na vila, Belmiro, para São Paulo. Nossa, sim. Exagerou. Mas ele merece um prêmio. Exagerou. Olha, amanhã... Ele merece toda a reverência. Ah, o Pelé tem uma estátua na vila? Estátua não. Não. E você quer dar para o São Paulo, beleza. Amanhã, às nove da manhã, a seleção brasileira entra em campo para mais uma partida amistosa. O adversário será o Senegal, vigésimo colocado no ranking da FIFA. Jogo que vai estabelecer uma marca importante para o nosso principal jogador. Ao entrar em campo amanhã, Neymar vai completar 100 jogos com a seleção brasileira. E podemos afirmar, sim, que o camisa 10 vai ser titular. O técnico Tite já definiu os 11 que começam a partida contra Senegal, em Singapura. Time que terá Ederson no gol, Daniel Alves na direita, Marquinhos e Thiago Silva na zaga e Alexandro na esquerda. Casemiro, Arthur, Gabriel Jesus e Felipe Coutinho. Neymar e Firmino. Em termos táticos, no 4-4-2 com Neymar e com Firmino, com os dois atacantes. Com o externo, o atacante, o homem de lado, ponta, Gabriel de um lado. E um meia atacante do outro, que é o Coutinho. Com dois meio-campistas centrais. Esse é o modelo, essa relação de dar continuidade, isso serve também para ela dar essa dinâmica. Que foi o segundo tempo contra a Colômbia. Que foi onde a equipe teve o seu melhor momento. Tite respondeu as críticas de que Neymar tem tratamento diferenciado na seleção. É a minha verdade e a minha consciência, elas são maiores. E eu estou muito em paz comigo mesmo. Estou muito em paz na conduta. Eu não pago preço para ficar abajulando jogador nenhum, qualquer que seja, em função daquilo que eu tive como educação, como retidão, como conduta. E não como técnico de seleção. Como pessoa, como ser humano, cara. Eu não pago esse preço. E se disse envergonhado com a pressão que os técnicos sofrem no Brasil. Me parece que no Brasil, no campeonato brasileiro, não ganhar um jogo é crime. É crime o técnico participar de uma equipe. É crime o atleta que não vence o jogo. E aí proporciona invasão de treino a toda hora. Isso é vergonha, cara. Eu me sinto envergonhado em relação a isso. Isso eu posso falar. Bom, o Neymar também concedeu uma entrevista à coletiva, mas parece que ele não combinou direitinho com o professor Tite, o que ia falar não. Eu estou muito contente, muito feliz. Por atingir essa marca. Nem nos meus melhores sonhos imaginaria que isso pudesse acontecer. Sempre tive muita responsabilidade. E sempre foi um dos principais nomes. Um dos que carregavam sempre, né, acho que praticamente tudo nas costas. Então eu não me escondo disso. E se você parar para pensar, se você analisar corretamente e ser honesto, nesses dez anos, né, eu sempre exerci o meu papel muito bem aqui na seleção brasileira. E qualquer técnico que fosse treinador da seleção iria fazer o mesmo. Não é porque sou eu. Eu, quando cheguei na seleção brasileira, tinha jogadores, né, com mais nome do que eu, com mais história do que eu. E eu tinha que respeitar, né, o que os treinadores faziam com eles. Isso não é só na seleção, não, isso é no clube também. Então, a partir do momento que um atleta de alto nível atinge um nível que é bem alto, que é considerado um dos melhores do mundo, né, por que não tratá-lo de forma diferente? Isso não pode existir inveja para o resto do clube, para o resto do time, desculpa. Eu tive no meu papel de entender o porquê ele se tinha um tratamento diferente, porquê se tinha. No Barcelona é a mesma coisa, né, Messi tem um tratamento diferente. Por quê? Porque ele é mais bonito? Não. Porque ele decide, porque ele conquistou aquilo. Eu não estou sendo desumilde, muito pelo contrário, eu só estou explicando, porque eu também já vivi em times que jogadores eram tratados de melhor forma do que eu. E nunca tive inveja, muito pelo contrário. Aquilo se tornou um espelho para mim, para que eu pudesse jogar mais, para que eu pudesse treinar mais, para ser, né, a mesma coisa que aquele cara, para ter os mesmos privilégios que ele tem. Então, isso me deu força, né, isso... Eu ficava até muito contente, porque o cara tendo o privilégio, ficando feliz, eu sabia que dentro de campo ele ia resolver para a gente. Então, isso foi como eu disse, isso é normal no futebol, isso faz parte. Ixi! Resumo para quem está em casa, o Neymar disse que... O Tite disse que nenhum jogador tem privilégio com ele. E o Neymar falou que tem privilégio e que merece. E que merece. Escuta, merece privilégio nenhum. Se alguém teve no passado, se o Messi tem no Barcelona, isso é uma outra história. Privilégio, ninguém merece ter. São todos iguais num time de futebol. Todos iguais. Ah, eu sou um dos melhores jogadores do mundo. Ah, eu sou um dos maiores destaques do time. Ok, para isso ele ganha mais. Para isso ele ganha mais. Ele é reconhecido no que ele ganha. Agora, privilégio não faz bem para grupo nenhum. E outra coisa, está na hora do Neymar também baixar um pouquinho a bola. Tipo, sempre carreguei tudo nas costas. Quer dizer que os outros jogadores não serviram para nada na seleção brasileira? Seleção ganhou uma Copa América agora? Tinha Neymar lá? Não, não tinha. O que o Neymar fez pela seleção brasileira? Vai completar 100 jogos, ok. Mas qual foi o título fundamental da seleção brasileira conquistada graças ao Neymar? Como fez o Romário, por exemplo, na Copa de 94? Como fez o Ronaldinho, fenômeno em 2002? Rivaldo, Marcos e companhia? O que fez o Neymar? Que Copa que o Neymar foi destaque? Aí, nesse caso, em termos de seleção brasileira, ganhou o que o Neymar? Vamos colocar daqui a pouquinho o que o Tite falou. Ah, o Neymar ganhou uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Uma seleção que foi extremamente criticada contra uma Alemanha que era o terceiro time. Que a Copa América a gente ganhou, mas sem o Neymar. É por... Sabe? É por... Então, é isso... O Neymar, ele é mimado. Ó, Garrafa, antes de você falar, vamos conferir o que o Tite falou do Neymar. Do Neymar. Vai. Minha verdade e a minha consciência, elas são maiores. E eu estou muito em paz comigo mesmo. Estou muito em paz na conduta. Eu não pago preço para ficar abajulando jogador nenhum, qualquer que seja, em função daquilo que eu tive como educação, como retidão, como conduta. E não como técnico de seleção. Como pessoa, como ser humano, cara. Eu não pago esse preço. Ele precisa avisar o Neymar, então. Não, e agora, esse amistoso... O Neymar, acho que ele tem privilégio. Esse amistoso que não vale absolutamente nada, e longe daquilo eu querer ensinar jornalismo a alguém, cabe, né? Talvez depois do jogo, o Tite vai para a coletiva. Não vamos perguntar do jogo. Tem que perguntar do Tite, que ele esclareça aí que o Neymar falou que ele merece um tratamento. É isso. Ele tem. Não é? Que ele tem tratamento especial. É isso que tem que ser cobrado do técnico da seleção brasileira. E que os outros jogadores não podem ficar com inveja. E eu confio no Tite. Bom, sobre o Neymar, arrogância, prepotência, foi exatamente isso que aconteceu na entrevista coletiva do Neymar. E, Neymar, a respeito, você conquista, você não compra, você não ganha no grito, não é? Ser o melhor do mundo não é você ter que vir a público e falar que você é o melhor do mundo. Até porque você nunca foi o melhor do mundo. Foi. Não é? Você tem algum prêmio da FIFA? Você ganhou o Copa do Mundo? Qual é a sua história na seleção brasileira? Como bem disse o Celso, não me venha com essa cascata que ele ganhou os Jogos Olímpicos contra a seleção sub-15, dente de leite da Alemanha, tá? Aquela choradeira toda. E quando ele fala que respeita a hierarquia, ele não respeita ninguém. Quem não se lembra naquele episódio com o Cavani, que tinha uma história, tem uma história grande, bonita no PSG, o Neymar fresquinho, tinha acabado de chegar. Pênalti pro Paris Saint-Germain, o Neymar ganhando, o Paris ganhando de goleada no Parque dos Príncipes, o Cavani quer bater o pênalti, né? O ídolo, o ídolo, o ídolo quer bater o pênalti. O que faz o mimadão? O que faz o mimadão? Pega a bola e faz aquela confusão que todo mundo já sabe. Ele quis bater. Então ele não respeita ninguém. Ele não respeita ninguém. Aliás, ele não respeita. Por exemplo, o Cavani tinha que ter privilégios porque ele tava lá há mais tempo, tinha uma história e ele não respeitou. Contradizendo, ou seja, é uma entrevista sem pé nem cabeça que mostra que o Neymar continua perdido. Despreparado. Despreparado. Porque, ó, vamos combinar uma coisa? Vamos só dar uma olhadinha nos números do Neymar, tá? Como são os números do Neymar na Seleção Brasileira. Em 99 jogos, o Camisa 10 tem 61 gols, 41 assistências, são números bons. Média de 0,62 gols por partida. A estreia do Neymar foi no dia 10 de agosto de 2010, na vitória do Brasil por 2 a 0 sobre os Estados Unidos. O único título é a Copa das Confederações de 2013. Pela seleção principal, sim. Isso, pela seleção principal. Na qual ele nem foi personagem, protagonista. Agora, vamos combinar uma coisa. Aliás, nenhuma Copa do Mundo, me desculpa, ele foi protagonista da Seleção Brasileira. E lá na Europa, e nos títulos do Barcelona, ele também não foi protagonista, Celso. Nenhuma. O protagonista foi Lionel Messi, no Barcelona, onde conquistou muita coisa. Ele foi o quê? Ele foi coadjuvante. Tá certo? Bom, falando em Messi, a gente vai chamar o Messi, eu só quero dizer o seguinte, você até pode ter privilégios, mas você não precisa falar o que ele falou. Você fica quieto, você fala assim, não, a gente, aqui todo mundo é igual, todo mundo na Seleção Brasileira trabalha, todo mundo na Seleção Brasileira tá junto, eu não tenho que ter privilégio nenhum. E aí, ali atrás, talvez ele até tem, mas não tem que ter meu. Não, mas se você recebe o privilégio, ok. Aí, esse é o presente, você recebe um tratamento diferente, uma cortesia lá pelo seu histórico, ok. Não tem que exigir. Agora, você falar que tem que ter, ó, velho, vai te catar, vai lembrar. Carrega o time nas costas. Tem que ter. Ah, para, parei, vai. Parei com ele, hein. Hora do nosso giro de notícias, vamos nessa? Tem gente preocupada lá em Santos, hein? Isso porque o São Paulo tá na mira do Lyon, da França, depois da demissão do brasileiro Silvinho, técnico argentino, aparece como uma das principais opções do clube francês pra assumir o comando do Lyon. Outros dois nomes são, bem cotados aí pra ocupar a vaga, o Lohan Blanc e o Arsene Wenger. Pois é, eu duvido que o São Paulo continue no Santos no ano que vem. Vamos agora. Vai pro poderoso Lyon, né? Um gênio, Deus, né? Ah, você tem má vontade com o São Paulo. Não, pro Lyon da França, velho. Você tem, você tem má vontade com o São Paulo. Aí o Deus, que merece uma estátua lá na Vila Belmiro, vai pra onde? Pra Barcelona? Pro Real? Não, pro Lyon da França lá. Bom, ainda na Europa, o Atalanta foi multado pela Liga de Futebol da Itália em 10 mil euros pelas ofensas racistas de alguns torcedores contra o lateral brasileiro Dalbert, da Fiorentina, durante a partida realizada no dia 22 de setembro. Vamos pra um tema mais leve? O Gabigol, atacante do Flamengo, virou personagem da Turma da Mônica, em homenagem feita pelo Maurício de Souza. Na ilustração, o jogador aparece ao lado do personagem Jeremias, torcedor do rubro negro carioca. Que legal. E o Neymar, que também já foi homenageado pelo Maurício de Souza, agora virou personagem de história em quadrinho, baseada no clássico The Walking Dead. Como assim? Ele vai virar um zumbi? Ah, o Neymar Jr. A Neymar Jr. Comics lançou nesta terça a série Red Card. Com o craque brasileiro enfrentando monstros e zumbis em um mundo pós-apocalíptico. Espera um pouquinho. Ele já está acostumado a carregar um time nas costas. É um... Agora ele só o mundo. Está bem a realidade dele, né? Espera um pouquinho. Isso aí é um joguinho? É. Ele vai virar videogame? Outro joguinho de videogame? Não, acho que é só... É uma série. Ah, zumbi. Ah, é dizer, é quadrinhos. É quadrinhos. É uma série. Neymar Comics. Tá bom, o zumbi é o Celso ali. Beleza. Pessoal... Oh... Beleza. Eu gosto de brincar de zumbi com o meu filho. Gosta? Eu brinco de dinossauro. No Flamengo, o zagueiro espanhol Pablo Mari chegou ao rubro negro, logo assumiu a posição de titular. Já são 16 jogos sem nem sequer ser substituído. O defensor atribuiuí essa boa fase ao técnico Jorge Jesus e rasgou elogios ao treinador. Eu acho que um treinador que seja capaz de ter terminado um partido e, em um minuto, falar com o jogador e tentar corrigir e melhorar, acho que isso está ao alcance de muito poucos. Acho que o nível do treinador que seja capaz de realizar isto é um grande treinador. E vou colocar um exemplo muito fácil. Para mim, o míster me mudou a vida em três meses. Se ele não tivesse a maneira que ele treina, ele não teria sacado o melhor de mim. Então, isto é muito sencillo. Para mim, acho que o nível no qual está agora o equipo, há quatro meses, acho que ele conseguiu. Não conseguiu ninguém mais. Então, o único que posso dizer é que temos um grande treinador. Que legal. Bom, no Corinthians o dia foi quente. Agora chegou a hora do Corinthians. Ontem à noite, o Fábio Carilli revelou que, ao final do Brasileirão, pretende aceitar o convite de Edu Gaspar, atual gerente do Arsenal, e viajar para a Europa em busca de novas ideias. Hoje, no CT Joaquim Grava, o atacante Mauro Bozzelli não poupou críticas ao esquema do treinador. Oi, Michelle. Amanhã tem Corinthians na Arena de Itaquera contra o Atlético Paranaense. Mas hoje, no treino da véspera aqui no CT Joaquim Grava, tudo fechado para a imprensa. Quase tudo, vai. Tivemos entrevista coletiva do atacante Mauro Bozzelli, que, ao que tudo indica, será titular junto com o Wagner Love, em uma formação tão pedida pela torcida corintiana. E o argentino, como de costume, foi bastante sincero na entrevista e bateu firme quando perguntado sobre o estilo de jogo, o futebol que vem sendo apresentado pelo Timão. Eu acho que com o plantel que temos e com a qualidade dos jogadores que há, se pode jogar muito melhor. É questão de melhorar, é questão de tratar de potenciar as coisas que temos boas, porque ser o equipo que menos goles recebe, das melhores defensivas, é importante porque é parte do jogo, mas tem que melhorar muito no que é a creação de jogadas, no que é a chegada do gol, que é o que nos falta. O atacante ainda criticou o sistema ofensivo do Timão, que anotou 25 gols no campeonato brasileiro e preferiu não comentar as escolhas de Fábio Carilli. Eu vejo como atacante que, talvez em outros equipos, tinha 3, 4 situações de gol por partido. Hoje aqui tenho que tratar de optimizar a que tenho, porque talvez não tenho essas quantidades de situações. Por que você acha que o Bozel ainda não é titular do Corinthians? Eu tenho uma forma de pensar e prefiro guardá-la para mim. O que digo, talvez esta resposta pode contestar o treinador. Eu acho que sou, e o venho demonstrando desde o primeiro dia, uma pessoa que trata de trabalhar, que trata de treinar bem, mostrar o que posso fazer dentro do campo e não me queixar se não me toca jogar ou fazer manifestações que podem chegar a ser contraproducentes para o equipo. Aos 34 anos, Bozel tem contrato com o Corinthians até o fim de 2020, mas a permanência do argentino no ano que vem ainda incerta. Faltam muitas fechas para que termine o campeonato e eu, quando falo de uma avaliação geral, não é somente a avaliação futbolística, porque no futebol se joga, se joga um pouco mais, se joga um pouco menos, se trata de pelear por o espaço, mas a avaliação é geral um pouco também, porque inclui o que é a vida em personal. Não o falo, ninguém sabe, mas a minha família está costando muito adaptar-se. Amanhã temos um jogo importantíssimo, ojalá que o técnico me dê a chance de jogar e se não, trataré de entrar no segundo tempo e poder aportar o que corresponda. E pensar que há muitos partidos por delante e eu quero fazer o melhor que se possa para poder ajudar ao equipe a conseguir os objetivos. Quando termine o ano, se temos a chance de poder estar aqui outra vez juntos, aí me perguntarás se eu te diré o que penso. Mismo te dirá a diretiva, porque quizás, de a mesma forma que eu possa dizer que eu quero ficar, eles têm outras prioridades. Por isso te digo que é uma coisa que hoje não tem sentido falar, porque me parece que não se poderia sacar nada de conclusão, não é? Sabe, eu acho que o tema é forte, porque a gente não está muito acostumado com isso. Mas eu também não vejo razões para grandes surpresas. É que aqui no Brasil, tudo me lindra. Nossa, a assessoria de imprensa do Corinthians deve ter ficado o cabelo em pé. Ele só foi sincero. Foi. Só houve sinceridade por parte dele. Adoro, gente. Em nenhum momento ele foi sacana com alguém, sabe, usou de, foi mau caráter. Não, ele apenas respondeu. A bola não chega para mim muitas vezes e a gente pode fazer chegar. É o esquema que não me favorece. É uma realidade. O esquema de quem? Do Carilli. E quando o esquema não favorece, a culpa é do treinador, Sérgio. Cornetou o Carilli. A culpa é do treinador. Mas ele está dando uma resposta sincera. Longe, longe daqui de alguma crítica ao Bocélio. Sobre ele jogar. Ele preferiu não falar. Por quê? Porque ele não quer botar mais lenha na fogueira. Mas ele deixa entender que ele está insatisfeito. Que ele quer jogar. Quando ele fala, minha família não está se adaptando, ele dá até um sinal de que ele pode ir embora. É, pode. O Aaron está sendo aproveitado. Pois é, eu acho que tudo isso faz parte. Não existem razões, assim, para um mimimi. Ah, para o Carilli ficar de biquinho porque ele falou isso. Ele foi apenas sincero. E isso é muito comum lá fora. Vamos aguardar. É aqui que tudo gera mal-estar. Ô Celso, a questão, não é que é mimimi. A questão é que isso cabe uma repercussão. Cabe uma resposta ao técnico do Corinthians. Um jogador da reserva vem e questiona o esquema técnico do treinador. Com todo respeito, o senhor tem razão. Ele não espanou, mas ele questionou. Ele fala que um time como o Corinthians, ele tem que potencializar a única oportunidade que ele chega no ataque, porque é um time que não ataca, é um time que prioriza a defesa. Ou seja, o Bocelli falou que tudo o que nós falamos, e muitas das vezes somos criticados pelo próprio técnico Carilli. É, é verdade. O Carilli entende que há uma má vontade de nós jornalistas com o esquema tático que ele apresenta, com a forma que ele apresenta. O Carilli que é extremamente elogiado por todos nós e por merecimento, mas que tem que caber sim uma reflexão, principalmente de tudo o que disse o Bocelli. Eu concordo com tudo o que disse o Bocelli. O Corinthians precisa... Carilli, solta um pouco mais o Corinthians. 25 gols é pouco, né? Solta um pouco mais esse Corinthians. E não adianta só a garrafa jogar nas costas, jogar... Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo. Dos meninos. Fernando Diniz, por exemplo. Pega o time do Fluminense. Não era um time que jogava pra frente, envolvia com o time que ele tinha? Então tem muito da característica do técnico. Então quando ele fala assim, ah, meu jogador precisa ter mais vontade de ir lá pra frente... Não, isso faz parte de treinamento. Tudo isso... Do seu técnico quer. Agora, não é comum o jogador, não é comum, né? Jogador virar público e externar a verdade. Aquele... O sentimento foi o que fez o Bocelli. E eu concordo com... Como já fez o Tevez no passado. E eu concordo com muito o que disse o Bocelli. E o que pode acontecer daqui pra frente? Do jeito que anda o Carilli, com paciência e tolerância zero... Vai deixar aí. Amanhã a coletiva promete. Amanhã Jonas Campos e Salazar vão estar por lá. Né? A gente vai acompanhar de perto a coletiva do Carilli. Vai ter que ser questionado, pô. O atacante... E um detalhe importante, o Salazar me passava, confirmava com ele esses números. Nos últimos seis jogos do Bocelli, nas últimas seis partidas, o Bocelli marcou cinco gols. Por que que não é titular? Entendeu? Por que que o Bocelli não é titular? Contra o Independiente Del Valle, quando jogou o Bocelli e Love, quando jogou o Bocelli e Love... O Corinthians lá ele não fez. O Corinthians... Ele soltou o time e o time não respondeu. E o Carilli lá, lá, ainda no jogo, na partida fora contra o Del Valle, ele foi perguntado da possibilidade de acontecer o que talvez aconteça amanhã, Bocelli e Love. E o Carilli já descartou. Ele falou, não, é que pro jogo de hoje, o volante deles invadiria pouco o nosso campo. Ok, um Palmeiras, o volante invade bastante, um Clássico, um Flamengo invade bastante. Mas contra o Havaí, Carilli, o volante do Havaí não sai, mas nem por um partido. Você não solta o time. Pode soltar um pouco o time, Carilli. Solta um pouco o time. Sim, como a gente fala. Os treinadores também, o Carilli, ele é um técnico iniciante. Sim, claro. O forte dele, a gente não se discute, ele ganhou quatro títulos concorrentes assim, com forte a defesa, sempre foi. Já tem um campeonato brasileiro, é fricadeão paulista. A gente tá na hora também de, de repente... Se aprimorar um pouquinho mais. Se aprimorar mais a parte ofensiva. Ousar, ousar um pouquinho. Ousar, sair da zona de conflito. A gente cobrava muito aqui... Sair da zona de conflito. ...repertório do Filipão. Quando eu falo do Sampaoli, vocês acham que eu sou, eu tenho má vontade com o Sampaoli e com o Jesus. Não, eu entendo que a mão que bate no técnico brasileiro é a mesma mão que tem que bater no técnico estrangeiro. Pra mim não há diferença de estrangeiro e brasileiro. São técnicos de futebol. Então, se cobrava do Filipão repertório, o Carilli precisa cobrar repertório do Corinthians. O Corinthians é um time que tem uma postura tática defensiva sensacional, mas repertório de ataque tá faltando. Não, mas tem atacante para ter repertório de ataque. É isso. Então, não é que tá faltando atacante. O Corinthians teve... Quanto tempo ficou sem atacante? Tinha o Jô ali, mas ficou muito tempo. Agora tem um monte de atacante. Tem o Sérgio, tem o Gustavo, tem o Vagnelov. E não tem o cara titular. Tem que propor um time um pouco mais ofensivo, sem abrir mão da sua forma de jogagem, né? Sabe a charrete que você fica segurando o cabresto? Fica segurando o cavalo. Resumindo, Carilli... O cabresto e o cavalo não correr. Solta a charrete. Resumindo, Michelle. Solta. Carilli, solta um pouquinho o time. Só um pouquinho, Carilli. Solta. Só um pouquinho, Carilli, por favor. Vai, Carilli, nós gostamos de você. Mas solta desse time fazer gol, pelo amor. Olha, de olho na Libertadores de 2020, o São Paulo tem uma parada dura logo mais contra o Bahia na Fonte Nova. E as dificuldades são ainda maiores diante dos desfalques do Tricolor. A missão do São Paulo nessa quarta-feira é tentar quebrar o tabu de ainda não ter vencido o Bahia na temporada. Até aqui, foram três jogos, duas derrotas e um empate. Ou seja, o Tricolor baiano está embaçando a vida do Tricolor. Além do campeonato, tem essa pedrinha no sapato que eles foram com a gente esse ano. A gente vai com tudo para cima, independente dos desfalques, a gente vai em busca dos três pontos, fora de casa e a imposição é a mesma. Para a partida dessa noite, Fernando Diniz relacionou o Alexandre Pato, mas ele não tem presença assegurada no time titular. Por outro lado, o técnico Tricolor não vai contar com o Daniel Alves na seleção brasileira, Antony na Olímpica e Arboleda, que está suspenso. Será que esses desfalques preocupam? Ah, cara, acredito que não. Como você falou, nosso grupo é muito qualificado. Lógico que são peças extremamente importantes, que têm as suas bagagens, mas eu acredito que quem entrar nos jogos vai dar conta do recado. No campeonato brasileiro, dois pontos separam São Paulo e Bahia. O Tricolor está de olho no G4. Mas e o título? Será apenas um sonho? Afinal, a diferença para o líder Flamengo está na casa dos 13 pontos. Eu não gosto de ficar pensando em buscar em alguma coisa. Eu sempre gosto de falar que o jogo mais importante é o próximo. A gente quer sempre ganhar e depois, no fim, a gente vê o que a gente realmente pode brigar ou não. Provável São Paulo para essa noite, de Thiago Volpi no gol, Juan Fran pela lateral direita, na zaga, Bruno Alves e Anderson Martins, com Reinaldo pela lateral esquerda. No meio campo, Luan, Tietê, Lisieiro e Hernanes. No ataque, Igor Gomes e Pabllo. Técnico, Fernando Diniz. Vamos fazer contato mais uma vez com a Vila Belmiro para saber as últimas informações de Santos e Palmeiras. Fala, Gavine. Olá. Olá, Michelle. Estamos aqui no estádio da Vila Belmiro, esperando a expectativa desse jogo entre Santos e Palmeiras. Grande duelo. E eu queria... Eu sei que o meu convite para eu participar agora é para participar do Quem é Melhor. Eu estou curiosíssimo para saber o que vai ganhar aqui, se vai ser Santos ou se vai ser Palmeiras. O estádio continua ainda aqui vazio, os portões ainda não foram abertos, o pessoal está começando a chegar, a equipe de segurança e tal. Vamos fazer esse Quem é Melhor aí, Michelle? Vamos ver. Deixa eu participar para ver quem vai ser melhor, se vai ser o Palmeiras ou se vai ser o Santos. Beleza. Então vamos lá. Agora é hora da gente colocar frente a frente os dois prováveis times titulares para saber quem é melhor. Então a gente começa pela posição de goleiro aqui no Gazeta Esportiva. Vamos lá. De um lado temos quem, chileno? Goleiros. Everson, de um lado, e o Fernando Pras do outro, porque o Everson está convocado. Quem é melhor, Garrafa? Everson ou Fernando Pras? Fernando Pras para mim é melhor goleiro que o Everson. Celso. Para mim o Fernando Pras não joga muito tempo o Everson. E aí, Gavine, você desempata. Everson ou Fernando Pras? Eu vou de Everson. Vou de Everson. Beleza. Lembrando que o que é melhor é para analisar o momento do jogador, tá? Não é a história do jogador. Continuando, próxima posição. Lateral direito. Vitor Ferraz, faltou o R ou Marcos Rocha? Vitor Ferraz. Marcos Rocha. E agora, Gavine, de novo você desempata. Vitor Ferraz ou Marcos Rocha? Marcos Rocha. Beleza. Então, um a um, Santos e Palmeiras. Continuando. Posição de zagueiro. Lucas Veríssimo do Santos ou Luan do Palmeiras? Garrafa? Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo, Lucas Veríssimo. E você, Gavine? Luan. Luan, não importou o seu voto. Você perdeu. Deu Lucas Veríssimo. Você deu 2x0, não é preciso ouvir. Poderia ser unanimidade, né? Ué, mas tudo bem. Mas pode justificar também um pouquinho, tá, Celso Cardoso? Beleza, temos tempo e tá tudo certo. Vai, próximo. Zagueiro, Gustavo Henrique ou o Vitor Hugo do Palmeiras? Garrafa. Ah, gosto muito do Vitor Hugo. Vitor Hugo, ele voltou ao Palmeiras, parece que nem saiu, não sentiu a saída dele à Europa, voltou mais qualificado. Gustavo Henrique é um bom zagueiro, mas pra mim, Vitor Hugo, melhor. Vitor Hugo. Vitor Hugo, Gavine, você concorda? Vitor Hugo ou Gustavo Henrique? Acho os dois bem parecidos, mas eu vou pelo Vitor Hugo, pelo Carisma. Beleza, tá empatado. 2x2, Santos e Palmeiras aqui. Continuando, qual a próxima posição? Lateral esquerdo. Temos o Jorge dos Santos e o Diogo Barbosa pelo lado do Palmeiras. Sério? Sim. Claro. Jorge, promessa, promessa do futebol. Também? O Diogo Barbosa é um jogador regular, mas o Jorge é um garoto aí que é muito promissor, ficou o Jorge. Gavine, você também acha que o Jorge é melhor do que o Diogo Barbosa? Eu vou de Diogo Barbosa, acho que o Jorge tem muito potencial, mas ainda tem que provar. Beleza, eu concordo com o Gavine, mas eu não tô votando hoje, porque já tem três aqui, que já dá certo. Você colocou o Gavine pra justamente não ficar com a batata na mão. É, não ficar eu com essa incumbência. Próximo lá, próximo lá, qual que é? Meio campo, Alisson ou Felipe Melo? Garrafa. Ah, o Felipe Melo é um baita de um jogador, né? Um cara sensacional, mas quando você me convida a participar desse quadro que é melhor, eu fico imaginando no meu time quem eu colocaria. É. E o Felipe Melo é uma bomba relógio, entendeu? Na hora que você precisa dele, ele... Entendeu? Ele é mais jogador, ele é mais jogador do que o Alisson, né? Mas pode ser expulso. Eu, eu, eu tenho... Mas eu fico com o Alisson. Eu tenho todas as minhas... Eu fico com o Alisson. Eu tenho todas as minhas restrições ao Felipe Melo, já disse aqui, mas eu tenho que votar nele. Na questão de justiça. Gavine, você desempata Alisson do Santos ou Felipe Melo do Palmeiras? E por quê? Ah, não tem jeito, não tem jeito, Michele. Felipe Melo é muito mais jogador, por mais que ele seja, por mais que ele seja, arrume um monte de confusão, seja expulso e tal, o Felipe Melo é muito mais jogador. Deu certo, Michele. Queria que o Felipe Melo ganhasse e o meu voto fosse o de protesto. Aham. Entendeu? Próximo lá. Tá até empatado ainda. Tá equilibrado. Ó lá, meio campo, Diego Pituca do Santos ou Bruno Henrique do Palmeiras? Eu gosto muito do Pituca, eu gosto muito mesmo, acho um baita. É. Ah, então vota nele. Não, porque o momento do Bruno Henrique no Palmeiras, ele é fantástico, ele é um dos artilheiros do time. Ah. Sabe, ele tem uma capacidade de chegar e finalizar pelo momento, o Bruno Henrique. E aí, Garraf? O Pituca cresceu muito nas mãos do Sampaoli. Isso aí. Mas o Bruno Henrique realmente tá numa fase muito boa, é um belíssimo jogador, já provou isso no Corinthians, provou isso no Palmeiras, teve uma baixa agora, mas se recuperou, retomou com o mano. Pra mim, Bruno Henrique. Bruno Henrique, e você, Gavine? Bom, não importa o que você vai falar, mas tudo bem, pode falar. Olha, Michelle, eu também gosto muito do Pituca, acho um baita jogador e vou de Bruno Henrique também. É o mesmo voto, igualzinho deles. Foi a unanimidade, a única unanimidade hoje, hein? Então tá, 4x3 pro Palmeiras. Continuando, meio campo, Carlos Sanches ou Gustavo Scarpa, Celso? O Gustavo Scarpa, ele começou o ano muito bem, é um dos artilheiros do Palmeiras, se eu moro na memória, é o principal artilheiro, porém, o que joga o Sanches e a importância dele pro time do Sampaoli é inquestionável. Pra mim, Carlos Sanches. Briga boa aí, gosto demais do Sanches e vou ficar com ele. Por gostar dele, acho que é um cara que faz a diferença no Sanches, tem essa raça uruguaia, é um jogador tecnicamente muito bom e o Scarpa tá devendo um pouquinho. Gavine, o que você acha? Carlos Sanches ou Scarpa? Olha, eu gosto muito mais do Gustavo Scarpa, o Carlos Sanches é um baita jogador importantíssimo pro Santos, mas eu acho o Gustavo Scarpa mais jogador. Agora, por que que o nome do Palmeiras tá pequeno aqui embaixo e o nome do Santos tá maior? É, que isso? Talvez pra caber naquele mesmo espaço. Ah, para, não, aumenta o nome do Palmeiras aí, sacanagem isso daí, ó. Eu vou fazer a voz do palmeirense aqui, não que eu seja palmeirense. Vambora, rapidinho agora no pique. Ataque, Marinho ou Dudu? Dudu. Garrafa? Dudu. Gavine, Marinho ou Dudu? Dudu! Dudu, próximo, qual que é o próximo? Palmeiras ganhando na frente, 5x4 pro Palmeiras. Próximo, atacante. Thailson ou William? Pô, aí é covardia. O menino acabou de chegar, fez um golaço, mas o William é mais regular, né? O William é de bigode, né? Vai a bigode. Beleza, então já mais um ponto pro Palmeiras aí. Ficou 6x4 pro Palmeiras. William bigode ou Thailson, Gavine? Só pra ouvir sua opinião. O William é titular em todo lugar que ele joga, todo lugar na carreira, nunca brilha tanto, mas é o William bigode o jogador. Tem mais chileno, vamos lá. Ataque, Eduardo Sacha ou Luiz Adriano? Luiz Adriano. Luiz Adriano. Luiz Adriano. E você, Gavine? Ah, todos vocês não deixam ele desempatar, caramba. Luiz Adriano ou Sacha? É, foram quatro coisas unânimes, né? O Luiz Adriano, o Dudu, o Bruno Henrique. Tá aí fugindo mais uma. Mas foram quatro unanimidades a favor do Palmeiras. As únicas quatro que a gente acabou votando aí foram todas do Verdão. Então deu Palmeiras, né, Michelle? Não, o William bigode também. É o bigode, é verdade. Não, o William bigode. Deu sete a quatro, mas não acabou ainda, Gavine. Então vamos pro técnico. Técnico. Quem é mais técnico? Quem é melhor? O São Paulo, do Mestre Helena, ou o Mano Menezes? Garrafa. Mano Menezes. Jorge São Paulo. Ai, e agora, Gavine, você desempata. Quem é melhor? São Paulo ou Mano Menezes? Vai? Eu vou de Jorge Sampaoli pro desespero da Rafa. Eu voto no Mano. Empatou. Não, tô brincando. Beleza. Valeu, Gavine. Obrigada. Bom trabalho pra você aí na Vila. Um beijo grande amanhã. Tudo sobre esse jogão aqui no Gazeta Esportiva. Deu sete a quatro pro Palmeiras. Apesar de ter... Sete a cinco. Sete a cinco. Mas não importa, o Palmeiras ganhou. Técnico vale três. O nome do Palmeiras colocaram desse tamaninho na tela aqui, porque quem tá lá embaixo no switcher não é palmeirense, é são paulino. Tá? Pronto, falei. Tem que ser tamanhos iguais, direitos iguais. Tá bom? WhatsApp, então. Boa noite pra você. Hoje, da Palmeiras, dois a zero em cima do peixe. Júnior Ferraz, Mogi das Cruzes. Oi, Gazeta Esportiva. Aqui é a Raios Santos, as camas de São Paulo. Eu acho que hoje, o jogo de hoje, vai dar Santos, né? Na pé. Beijos. Boa noite. Estamos aqui de Americana assistindo o Gazeta. E aqui tá meio dividido. Quem vai ganhar hoje, Iago? Palmeiras. E você, Isaac? Vai ser Santos, dois a zero. Valeu, gente. Bom programa aí. Valeu, abraço. Valeu, valeu, valeu. Ai, que bonitinho. A gente forte no interior de São Paulo. São a cara do pai. Os dois têm a cara do pai, né? Isso aí. Bonitinho demais. Parabéns. E um filho é palmeirense, não é santista? Tá vendo? É do jogo. Isso é democracia. Bom, resultado da enquete. A gente perguntou qual vai ser o resultado da partida de hoje entre Santos e Palmeiras. Mas a maioria respondeu que vai dar Santos 53% dos votos, hein? Amanhã veremos. Tem apostinha aí, eu e você? Temos, tá valendo. Santos e você e Palmeiras. Eu, Palmeiras, você e Santos. Manda o seu abraço. Vai, mas a aposta é do que? Ah, a gente fica por aqui mandando um abraço pro Raimundo Alves, lá de Campos do Jordão, que faz aniversário. Um beijo. Raimundo, ele pediu um beijo aqui no Instagram. Mandei. Tchau, tchau.